E o Ministério Público Federal está processando os ex-diretores da Dersa e 18 empresas por prejuízo aos cofres públicos. Segundo a ação, as obras do Rodoanel Sul e da Prefeitura de São Paulo causaram um rombo de quase 600 milhões de reais. Na ação de improbidade administrativa contra ex-diretores da Dersa, o Ministério Público pediu ressarcimento de 593 milhões de reais aos cofres públicos. Segundo os promotores, o esquema fraudou licitações de contratos para obras no sistema viário metropolitano entre os anos de 2004 e 2010. Os prejuízos foram identificados em planilhas feitas pela Odebrecht. Segundo a força-tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo, o rombo foi causado pela formação de um cartel nas obras do trecho sul do Rodoanel e em sete grandes projetos do Programa de Desenvolvimento do Sistema Viário, que incluem as avenidas Roberto Marinho, Chucre Zaidan, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Marginal Tietê, Jacu Pêssego e o córrego Ponte Baixa. Segundo as investigações, além de Paulo Veira de Souza, o ex-diretor da Dersa, conhecido como Paulo Preto, são apontados no esquema o ex-secretário de Aviação Civil do Ministério dos Transportes, Dário Reis Lopes, que foi presidente da Dersa e secretário estadual de transportes. A ação indica ainda a participação de outros dois agentes públicos e 18 construtoras no esquema de corrupção e cartel. Ação indica ainda a participação de outros dois agentes públicos e cartel.